Fala moçada, continuando o nosso curso aqui de Google Data Studio, nessa aula nós falaremos aí sobre parâmetros, passagem de parâmetros aqui dentro do Google Data Studio. Os parâmetros eles funcionam também como uma espécie de filtro dos nossos dados, porém a grande diferença dos controles que a gente já viu em outras aulas para os parâmetros, é que os parâmetros, os usuários conseguem alterar os valores ali que estão nas colunas dos nossos dados, enquanto que no controle a gente conseguia apenas um filtro comum. Aqui nos parâmetros a gente consegue, por exemplo, estabelecer valores de descontos, valores de parcelas e assim por diante. Então você consegue, a partir de uma informação de um parâmetro passado pelo usuário, reverter isso em mudanças ali na nossa tabela de dados. Vamos ver como fazer isso nessa aula. Desde já eu peço a você que se esse curso, se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aí no canal, que isso me ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se esse curso tem te ajudado, se você tem aprendido com o curso, que também ajuda a gente a planejar as próximas aulas. E me segue aí no Instagram, que lá você tem todas as novidades aqui do canal, tudo que ocorre de novo aí nesse meio. Beleza? Então vamos começar a trabalhar com parâmetros aqui dentro do Google Data Studio. Então aqui moçada, para a gente ilustrar essa parte de parâmetros, eu tenho uma tabelinha aqui que vai servir como a nossa base de dados, onde eu tenho alguns produtos, o preço de custo desses produtos e o preço de venda. Bora partir então aqui para o Google Data Studio, onde nós vamos iniciar um relatório em branco. aqui já vamos importar da planilha do Google, né? Essa planilhinha que eu criei ali. E aqui eu já tenho os meus dados. Eu vou, por enquanto, eu vou tirar essa métrica e vou adicionar aqui também o custo e vou adicionar o preço de venda aqui embaixo. Então tem aqui as minhas métricas, né? Que é o custo, preço de custo, preço de venda. E aí, pessoal, até então a gente tinha os filtros aqui no nosso sistema, né? E os campos calculados, onde eu conseguiria trabalhar com o que eu tenho aqui. Porém, a gente ainda não conseguiria interagir com o cliente, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse dar descontos de acordo com a quantidade de coisas que eu estou vendendo. Então vamos supor, acima de 100 unidades eu quero dar 10% de desconto, acima de 500 unidades eu quero dar 20% de desconto e assim por diante. Como que a gente faria isso? Aí que entra a questão dos parâmetros. Então o primeiro passo para a gente criar parâmetros aqui, a gente vai clicar aqui no canto inferior direito, adicionar um parâmetro. Lembra que na última aula a gente viu os campos calculados. Agora vamos clicar aqui em adicionar um parâmetro, parâmetro que funciona como uma espécie de variável, né? Então aqui no nome do parâmetro eu vou dar, por exemplo, o nome de quantidade. Vou dar aqui o nome do parâmetro. O tipo de dado que eu quero é um tipo inteiro, né? Que é a quantidade. E vou colocar o intervalo, por exemplo. Quantidade pode ser entre 1 e 1.000 unidades. Então tem isso aqui. E o valor padrão vou colocar como 1, que é o mínimo, né? O valor mínimo aqui. Então aqui eu tenho o meu parâmetro quantidade. Vou clicar em salvar. Vou dar um concluído aqui. Assim que você salvar, você vai ver que ele gera aqui a quantidade. Ele é na cor rosa, ele é diferenciado porque ele é uma espécie de variável. Então é a quantidade que a gente tem aqui. Voltando agora aqui, clicando na nossa tabelinha e arrastando esse campo para cá, de quantidade, vocês vão ver que ele é um controle deslizante. Isso por quê? Quando a gente criou essa variável, a gente definiu um intervalo, né? E o campo deslizante é justamente para intervalos definidos. Então ali, se você vier aqui em visualizar, você vai ver que é um intervalo entre 1 e 1.000, que é a quantidade que a gente colocou lá quando a gente criou o nosso parâmetro. Até aí tudo bem. Agora o que a gente precisa fazer? O que a gente aprendeu na última aula? Nós vamos criar um campo calculado. Então aqui novamente no campo inferior direito, só que agora nós já adicionamos o parâmetro, quantidade, agora eu vou criar um campo calculado. E aqui eu posso fazer o que eu quiser com essa variável. Vou colocar aqui, por exemplo, valor final, né? Vou colocar aqui o nome valor final. E aí eu vou utilizar, não sei se vocês se lembram, a gente tem algumas fórmulas que a gente pode utilizar aqui. Uma delas é a fórmula case. Então vou até pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos jogar aqui a fórmula case. E aí, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Quando a minha quantidade, quando a minha quantidade, que é o que o usuário vai selecionar ali, for menor do que 100, então quando for pouca quantidade, ele vai retornar, a gente põe o DEN na frente. O que ele vai retornar? Ele vai retornar o mesmo valor da venda ali. Então não vai ter desconto nenhum para o usuário. Então ele retorna a venda. Beleza. Até aqui tudo bem. Agora aqui a gente faz assim, ó. Vou duplicar essa linha. Vamos jogar aqui para baixo. E agora, se a quantidade, vou colocar, se a quantidade for maior ou igual a 100 and a quantidade for menor ou igual a 500, aí o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça a venda menos a venda vezes, vamos pôr aqui 10%, né? 10%. Então 0.1. Então eu quero que ele pegue o valor de venda e diminua 10%. Vamos fazer mais uma aqui de exemplo. E eu quero que quando a quantidade quando a quantidade for maior que 500, ou seja, de 500 até 1.000, então a gente vai ter aqui a venda menos a venda vezes 20%. Então vou ter 20% de desconto sobre a venda. Então se a quantidade for menor do que 100, ou seja, se eu estiver vendendo pouca quantidade, não vai ter desconto, vai ser o próprio valor da venda. Se a quantidade for maior do que 100 e menor do que 500, vai ser um desconto de 10% sobre o valor. E quando for maior do que 500, eu vou dar 20% de desconto. Então vou clicar em salvar. Vocês vão ver que ele vai gerar aqui ao lado. Caso não apareça aqui, basta você dar um F5 para atualizar a página. Ele vai atualizar aqui. E aí vocês, clicando aqui novamente na tabela de dados, vocês vão ver que criou aqui o campo valor final. Basta arrastar ele para cá. Está aqui o valor final. Então, como a minha quantidade é menor do que 100, o valor de venda é igual ao valor final. Vamos clicar aqui em visualizar. Então está aqui, 180, 180, está o mesmo valor. Se eu vier, por exemplo, até 90, não mudou nada. Por quê? A minha regra é 100 até 500, ele muda o valor. Então vamos colocar 240 itens. Aí ele já diminuiu 10% para mim. Então 180 menos 10%, eu vou achar 162. E se eu vender mais de 500, aí ele vai me dar um desconto de 20%. Está vendo? Então ele me deu um descontinho aqui de 20%. Se eu vender 490, já cai para 10% de novo. Então aqui cai para 10%. Aqui também a gente pode trabalhar alguns dados, por exemplo, posso chamar aqui o gráfico aqui de total. total. Total aqui eu vou puxar. Vamos puxar aqui a quantidade. Vou multiplicar aqui esse campo. E vamos pegar também o valor final, que seria o valor com desconto. Então aqui eu tenho o valor total com desconto. Vamos clicar em visualizar. Então se o cliente escolher um produto apenas desse, uma quantidade, ele vai apenas ter o valor normal, que é a soma aqui dos valores finais. Se ele vier e colocar aquele que é 320 produtos, repare aqui, já não é mais aqueles 1.600, ele já diminuiu aqui do valor final. E se ele colocar acima de 500, vai diminuir 20% daquele valor inicial lá. Então ele vai seguindo essa regra e vai exibindo os dados aqui para a gente. Então basicamente, pessoal, o parâmetro ele é uma variável que você consegue manipular os dados com valores que o seu usuário ou que você mesmo insira ali e ele vai fazer cálculos e fazer estatísticas e esse tipo de coisa com dados variáveis. Até então, a gente tinha que a gente conseguia unir duas colunas, a gente conseguia somar duas colunas, mas não a ter a entrada de dados novos que são parâmetros novos. Até então, a gente conseguia trabalhar só com os dados que a gente tinha na planilha. Agora, a gente consegue, por exemplo, que o usuário insira uma quantidade e o sistema calcule descontos e assim por diante. Então é isso, moçada. Como eu falei no início da aula, vocês puderam ver que os parâmetros funcionam como filtros também, porém aqui, a partir de uma informação dada pelo usuário, a gente consegue manipular os nossos dados, fazer operações com esses dados de acordo com o que é passado através de parâmetros. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!